Fala galerinha, beleza? Pra quem não conhece, aqui é o Fala Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, eu tinha que mostrar aqui que eu tinha comprado o Volatus, né? Afinal de contas, são porra de um helicóptero de 2 milhões e 300. O Coronet tá aí, a gente vai fazer mais um speed test, a gente vai fazer agora o Reaper ou o FMJ contra o T-20 Coronet. Qual dos dois tu acha melhor fazer logo? Ah, então vamos fazer com o FMJ. Bom, galera, enquanto ele foi lá pegar o T-20, eu vou mostrar aqui pra vocês o novo helicóptero, o Volatus, né? A diferença aqui, a gente já pode ver que a espada dele é curva nas pontas, é bem sinistro. Vamos olhar ele aqui por dentro. Vai, rapaz, pra câmera de dentro. Aqui o Volatus por dentro, né? É, pra variar não tem diferença, né? Helicóptero, avião, geralmente tudo a mesma coisa por dentro. Esse helicóptero aqui, se você segurar pra entrar, ele vai direto pra parte de trás do helicóptero. Helicóptero, onde aqui você já tem, vamos botar de novo pra câmera de dentro, onde você tem aquele lance do luxo e o caramba 4, né? Se você apertar aqui, não bebam e dirijam, tá? Isso aqui é só um jogo. Você pode tomar um champanhe, né? Aqui atrás, pra variar. Os helicópteros de luxo tem esse, esse a mais, ok? E se você ir pro outro lado, e o coroné chegou com o T20. Se você vai aqui pro outro lado, você pode acessar a internet como fosse no seu celular. O coroné vai ali atrás? Vai ali atrás. Deixa eu descer aqui. Pilotar aqui. Enquanto eu vou pegar o FMJ lá. E eu vou pousar por lá mesmo. Então, vamos lá. Questão de decolagem. Já é bem perceptível que ele é bem rápido na questão de decolagem, né? Como você pode ver, ele tem umas rodinhas e tem alguns helicópteros anihilator. É um exemplo. Porque as rodinhas dele não entram, né? As rodinhas foi ótimo. O trem de pouso dele não entra. E já nesse aqui ela entra. E faz ele ficar bem mais aerodinâmico, por assim dizer. Eu tava rolando com ele. Eu tava brincando aí com ele e tal. E ele é um helicóptero bem rápido, por sinal. Ele... Eu achava o... O Frogger. Aquele outro helicóptero de quatro pais. Ele muito rápido. E esse aqui, ele ganha em questão velocidade. Ele ganha do Frogger, né? Então, manobrabilidade. Ele é muito manobrável. Vocês podem ver. Agora, uma coisa que eu não gostei muito dele. Que é bem bizarrinho. Acho que o Coronel nem chegou a ver. É que... Na hora do pouso... Se você for indo devagarzinho, na maciota, pra pousar... Dá merda. Ele... Ele perde um controle muito fácil na hora do pouso. Então... Vamos aqui, vamos lá pegar o FMJ. Eu ainda não fiz esse teste. Nem pilotei ele, pra falar a verdade. Não, eu vou pegar o FMJ aqui. Aí eu... Você... Pega ele aqui. E pilota ele aí. E... No próximo vídeo, quando a gente fizer o Speedtest, você dá a sua opinião sobre... O teste do Rolatus. Deixa eu ver onde é que eu posso pousar aqui. Agora ficou meio complicado agora. Pra ficar aqui perto do negócio... Deixa eu ver. No meio da rua mesmo. Aqui, aqui dá. Dá de boa. Descer aqui o trem de pouso. Vou pousar por aqui. Eita. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pousar aqui. Vou dar minha opinião final sobre... Ó. Ixi. Vou dar minha opinião final sobre o helicóptero. Enquanto o Coronel pega ele e tira ele daqui da rua. Porque já já vem algum NPC adiantado. E leva o helicóptero. Porque eles são assim. Galera, esse helicóptero, ele é claramente baseado no... Meu Deus. Posso estar falando merda, mas eu acredito ser o H255 da L-Brice. Acredito que sim. E, então, eu vou pegar aqui o FMJ, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Os vídeos estão sendo um pouquinho mais curtos. Porque é só questão de mostrar... Porque o que já tinha pra ser mostrado, eu mostrei lá na questão de tunagem e tudo mais. Então, eu vou aqui na minha garagem, vou pegar o FMJ. E esse vídeo vai ficando por aqui. A gente volta já. Já não sei porque... Não sei quanto tempo vai sair de um vídeo pro outro. Beleza? Mas, vou sair aqui com o FMJ. E a gente vai fazer o speedtest lá no aeroporto. Se eu tiver que não porquê. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui. Agora, né? Se despede. Beleza. Falou, galerinha. Até a próxima. Lous.